Teres boicotis Cavalic U bear É da Estrela, o papai me rebenta Vai, não sei o que é que quando tá a jogar Fica aqui pro barata brincar Passa o dele, passa aí, agacha bem Fica aqui pro Tastala Vai, 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 vai Vai, vai, vamos Tastala, vamos Tastala 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 Tastala, agora Tastala Tastala, vamos Tastala Da Gala É, doze mil imperio Da Gala Não, 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 não